Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre o sindicato de Hollywood, que fez um acordo sobre uso de voz de atores com inteligência artificial. Olha que coisa interessante, né? Achei positivo isso daí, é o que eu falo pra vocês. Eu acho que essa questão de uso de vozes tem uma visão libertária sobre isso, que eu vou falar mais adiante no vídeo, mas na verdade o senso prático é esse, né? Você usar uma inteligência artificial com a voz de alguém, você tá meio que usando a voz da pessoa, né? Então agora tem um acordo que é, o ator pode vender o direito de uso da voz dele em inteligência artificial pro estúdio. Então, por exemplo, você é um ator famoso, tem uma voz famosa, e o estúdio quer fazer uma versão nova de um clássico qualquer, quer botar sua voz lá, mas pode usar inteligência artificial, você não precisa ir lá narrar esses trechos, né? Então você dá licença, você vende a licença, e pronto, beleza, acho que tá uma coisa razoável isso daí, né? Então repara que isso daí é um acordo pra vozes das pessoas, não é um acordo pra voz genérica. Vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por Lagerrax, 30 anos, The Wall chegou, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertária.com, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa questão de uso de inteligência artificial no cinema, nas artes em geral, né? No cinema, escultura, séries, televisão, coisa e tal, isso é uma questão delicada, sem dúvida alguma, muitos artistas nessa área estão preocupados com isso, porque a verdade é que com a inteligência artificial, você meio que nem precisa do ator mais, né? Você pode usar a inteligência artificial pra tudo, né? Uma das preocupações que eles tinham é justamente isso, você usar vozes de atores pra fazer uma propaganda, ou pra fazer um filme, ou pra fazer qualquer coisa, sem a licença desse ator, né? Então, o acordo aqui foi esse, o sindicato fechou um acordo com as indústrias, com o sindicato patronal lá no caso, com os estúdios lá de Hollywood, em que haveria um contrato específico de direitos pra replicar suas vozes com inteligência artificial. Então, se o artista não quiser, o estúdio não pode usar a voz dele. Se o artista quiser, né, tiver de acordo, vai vender esse direito por um valor específico lá, né? Eu imagino que seja um valor mais barato do que a narração do ator, né? Porque o estúdio poderia simplesmente contratar o ator pra fazer a narração, pra fazer a dublagem de uma determinada voz, né? Mas como eles não querem com inteligência artificial, não precisa disso, basta vender o direito de uso da voz da pessoa. Eu vejo alguns problemas com essa história aqui, né? É claro, se você usar uma voz de um ator que é um ator conhecido, dando a entender que é aquele ator falando, tudo ok, né? Mas veja, existem pessoas com vozes parecidas com outras pessoas, né? Então, o que que impede um estúdio ou um filme ou um comercial de usar uma voz parecida com a do George Clooney, por exemplo? O parecida com a da Catarina Zeta-Jones e coisa e tal, mas que não é a voz dela, né? Mas é parecida. E para a pessoa que tá assistindo aquele comercial, não fica claro que é aquela pessoa, que é a Catarina Zeta-Jones ou o George Clooney ou quem quer que seja. E, no entanto, a pessoa pode se confundir e pode achar que é aquela pessoa porque é uma voz parecida. E aí, nesse caso, o estúdio não precisa pagar. Como que você define que a voz é de uma pessoa? Qual a característica da voz que você define que é daquela pessoa especificamente, né? Porque é uma coisa detalhada. Se você usar uma definição muito ampla, né? A voz parece com aquela pessoa, você tá proibindo pessoas de usarem a própria voz. Porque a pessoa nasceu com a voz parecida de um ator famoso. Existe isso, você tem vozes parecidas por aí, né? E aí a pessoa não pode usar a voz dela porque é parecida com a do ator, né? Enfim, cria-se um problema nisso daí. É lógico, de novo, se o cinema tá usando... Olha só, esse personagem aqui é do George Clooney, né? Então, certamente tem que pagar pra usar a voz dele de inteligência artificial. Tá deixando claro que é o ator ali, né? Inclusive porque isso traz audiência pro filme, né? Muita gente vai ver os filmes vendo quem são os atores e atrizes que participam daquele filme. Então, vale a pena pro cinema, pra empresa que produziu o filme, dizer que está usando determinados atores no filme, porque isso, no final das contas, atrai público pro seu filme, né? E aí, nesse caso, nada mais justo do que pagar um valor para esses atores. Mas no caso de vozes por inteligência artificial, fica essa situação, né? Se é, por exemplo, um comercial, você pode usar a inteligência artificial pra uma voz parecida. Inclusive teve aquele caso da OpenAI e da Scarlett Johansson, né? Vocês lembram? A Scarlett Johansson fez um filme que ela era justamente... Ela interpretava uma inteligência artificial, The Voice, alguma coisa assim. E aí, a OpenAI, quando criou a versão nova do chatbot 4, quis dar a voz dela para o chatbot. Só que conversou com ela, ela não aceitou. Ela não aceitou licenciar a voz dela, né? E aí, o que a OpenAI fez? Usou uma voz que é muito parecida com a da Scarlett Johansson. E eles falam que não, mas não é dela, é de outra pessoa. A gente usou uma outra pessoa que tem uma voz parecida com a dela, e fizemos a clonagem da vozinha aí dessa outra pessoa. E aí, cai bem nesse problema que eu falo pra vocês, né? Deu uma controvérsia, tá? Tem ação na justiça. Não sei o resultado dessa ação. Mas veja, como é que você vai tirar o direito da outra pessoa que tem a voz parecida com a Scarlett Johansson? Em princípio, a pessoa tem aquela voz. É direito dela usar a voz dela, né? Como é que você vai proibir ela de usar a voz só porque ela tem uma voz parecida com a da outra atriz famosa, né? Enfim, esse assunto é um assunto complexo, é um assunto complicado. Isso não resolve o caso da dublagem, porque, por exemplo, no caso da dublagem, você não tá usando a voz do ator original, né? Assim, pode ser que muitas dublagens aqui no Brasil, as pessoas já estão acostumadas com o dublador, e aí os estúdios queiram pagar esse mesmo direito para o dublador pra usar a voz deles como inteligência artificial, né? Até em casos de dubladores que faleceram, então você quer continuar usando a voz do cara depois disso pra manter uma regularidade naquele personagem, né? E, em tese, você pode usar inteligência artificial pra fazer isso, hoje é algo trivial, só que teria que pagar pro dublador pra usar a voz dele, né? Enfim, na ética libertária não tem nada disso, tá? Na ética libertária você não tem direito à sua própria voz, é lógico que não, como você não tem direito à sua própria imagem, né? A sua imagem pertence às pessoas que te viram, não a você, né? Então, assim, da mesma forma, a sua voz pertence às pessoas que ouvem você, não a você. Então, no final das contas, não teria esse tipo de direito na ética libertária, o que não faria diferença a você, o que não deixaria de ser interessante, como eu falei, os estúdios pagarem uma licença pra poder dizer que o ator fez aquele filme, porque isso vai trazer público, né? Então, acaba sendo uma outra forma de arranjo. Mas, por que a ética libertária é interessante nesse caso? Justamente pela questão das vozes parecidas. Como é que você vai fazer essa distinção, né? Até que ponto você vai dizer que a voz é igualmente, é muito parecida com aquela pessoa, né? Ah, fiz aqui um filme que aparece um ator que é muito parecido com um ator conhecido. Você pode fazer isso, você pode pegar hoje em dia, não só a voz, mas a própria imagem do ator, e fazer um filme com um personagem que é igualzinho àquele ator conhecido. Mas você não pode dizer que é aquele ator, porque você estaria fazendo uma fraude, não é ele, né? Mas pode ser uma pessoa parecida com ele. Tem pessoas que parecem com outras pessoas, né? Então, repara como é que isso tudo cai numa zona cinza que não tem muito como resolver. O melhor é adotar a ética libertária mesmo. Não tem direito à imagem, não tem direito à voz. Se você quer botar o nome da pessoa, quer dizer que foi a pessoa que está ali no filme, você tem que pagar a pessoa, a pessoa tem que ter um acordo contigo. Mas fora isso, se é só a presença da imagem, só a presença do som, não faz sentido nenhum ter pagamento nesse caso aí, né? E lógico, outro ponto é que nada aqui fala sobre uso, tanto de imagem quanto de voz, genéricos, né? Então hoje já é possível, ainda não está no top da qualidade, né? Mas já é possível fazer um filme inteiro só com inteligência artificial. Então você não precisa contratar atores, não precisa contratar dubladores, não precisa contratar nada, você simplesmente usa inteligência artificial para fazer o filme inteiro. Em tese, é possível, né? Já tem alguns filminhos pequenininhos, os curtas-metragens aí, feitos desse jeito. A tendência é que isso vai crescendo. Com o tempo, em algum momento, a gente vai poder fazer, vai poder ver filmes de longa-metragem feitos totalmente com inteligência artificial. E aí, isso vai certamente prejudicar o emprego de atores e dubladores e artistas de voz e coisa e tal, porque, bem, não precisa mais, você pode fazer tudo com inteligência artificial. E se você usa uma voz genérica nesse caso, né? Quem que o cara vai reclamar? Não pode reclamar, é uma outra voz lá, não está usando a voz de ninguém, não está usando a imagem de ninguém, né? O futuro é esse, né? Como é que vai resolver isso? Eu acho que esse tipo de acordo aqui é um acordo, avançar alguma coisa, mas não muda muita coisa, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.